Olá meu Cordeiro da Flamby, beleza? Hoje eu vou mostrar pra você como que eu fiz essa logo, estilo logos de jogos, usando somente as ferramentas do Figma. Vamos lá ver? Eu peguei aqui umas referências de logos no estilo que a gente quer fazer. Então ela tem algumas coisas em comuns. Uma delas é que elas usam um fold tipo caixa alta. Pode ver que a maioria delas usa isso. Praticamente todas saem essa aqui no Island aqui que não é, no The Game, mas praticamente todas elas usam caixa alta. Cores semelhantes, essas duas aqui tem cores mais semelhantes, azul e amarelo. Aqui usa amarelo e azul, mas um pouquinho diferente. Aqui usa amarelo, mas outras cores aqui, um pouquinho de verde e azul também. Outras coisas interessantes é que ele tem um efeito meio 3D, né? Ele tem um toque de profundidade, tem profundidade na tipografia. Tem um ingrediente, tem esse contorno aqui. Só pra fazer essa leitura que a gente vai tentar replicar esse tipo de estilo aqui pra nosso logo de games. Eu já deixei pronto aqui a fonte. Essa fonte aqui tem no próprio Figma, você pode pegar aqui pra tentar reproduzir. E faça, que é legal sempre testar. Se você quiser as cores que eu vou usar aqui, dá um print na tela, dá um zoomzinho aqui, se você quiser dar um print. Pega essas cores aqui que vão ser basicamente essas que a gente vai usar pra nossa estrutura da nossa logo. Eu já escrevi um texto aqui, Game. E a gente vai começar com a cor base dela. A cor base dela serão essas duas cores aqui. Eu vou pegar com o I, que ele aciona o Contagotas e pronto, já temos a nossa cor azul. Só que eu quero fazer um gradiente disso. Então eu clico aqui, em vez de Solid, a gente vai em Linear, né? Geralmente pra fazer o Gradiente. O que fica interessante, eu vou pegar... Eu vou pegar essa cor aqui novamente. E... Aqui em cima eu quero que ele seja mais claro, né? Então eu vou... Tô sempre indo com o I, tá? Ativo o Contagotas. Ó, aqui nós temos o nosso Gradiente. Só que pra eu deixar um pouquinho mais... Uma interação um pouquinho melhor, eu vou no Radial. Porque ele tem esse círculo aqui, ele deixa o meu Gradiente um pouquinho mais... É... Dinâmico, digamos assim, né? Quer ver? Eu vou deixar ele bem intenso pra tu entender. Ó. Ele tá ali em cima. Eu também podia fazer um zoom maior, né? Pra você ver, né? Vou deixar isso aqui maior. O que fazer tão pequeno? Ó, aqui. Ó, ele tem um Gradiente ali. Só que eu quero fazer bem Difuso. É mais pra você ver ali que ele tá ali. Vou deixar bem próximo aqui e você entende. Vou deixar ele mais na ponta. Vou dar uma Difusão aqui. Eu acho que é isso. Aqui eu posso aumentar aqui. Eu também consigo editar aqui o Gradiente. Eu vou abrir um pouquinho mais. Só pra ele ter um... Não ser tão reto assim, né? Ter uma interação um pouquinho melhor. Como essa... Negócio aqui solto aqui. Como é um logo de game, a gente tem que fazer umas interações pra ele ficar mais dinâmico, assim, mais alegre, digamos assim. Agora, a gente vai fazer uma... A gente fez o Gradiente. Agora, a gente vai fazer uma iluminação nele aqui. A primeira iluminação que é a iluminação mais difusa. Nesse aqui, eu acho que dá pra ver melhor. Que é uma... Ele tem uma iluminação aqui, ó. Nos cantinhos. Ele é um amarelinho mais claro aqui. E depois, ele tem bem lá no canto um branco, assim, né? Que é uma cor mais marcante. E também tem essa bolinha aqui também, que é uma luz mais marcante. A gente vai fazer essas duas que ele tá fazendo ali. Aqui também mostra, mas não tão intenso assim, ó. Mas ele tem aqui no canto uma cor mais marcante, né? Ele só não tem essa cor no cantinho que essa a gente vai fazer, que essa aqui tá mais... Você já vai entender o que eu quero dizer. Vai, vamos lá. Você vai vir aqui. E como é que a gente vai fazer esses efeitos? A gente vai ir no nosso Effects. Clica uma vez. Ele, por default, ele dá o Drop Shadow. Mas é só a gente clicar aqui. E a gente vai usar o Inner Shadow. O que o Inner Shadow faz? Ele faz uma sombra dentro, né? Do nosso Shape. Mas a gente não quer uma sombra. A gente quer... Vou dar um zoom de novo. A gente não quer o Shape. A gente não quer uma sombra. A gente quer uma luz. Então, se eu quero uma luz, eu vou colocar aqui... Primeiro eu vou tirar esse de opacidade. Vou deixar em 100%. E eu vou pegar uma luz. E é aquela cor que tá aqui que eu quero roubar dela. E ela saiu da minha visão. Pera aí. Vamos lá. Aqui. Quero essa cor aqui. Beleza. Temos essa cor ali. E eu vou deixar um pouquinho de fusão. Eu não quero que ela fique marcante, como tá aqui. Vou deixar um Blur. Deixa eu ver. Um 5, talvez. E aqui, eu acho que eu vou aumentar um... Reduzir um pouquinho. Ó, se você ver, ó. Que ele faz isso aqui, ó. Ele tá aumentando bastante. Eu tô deixando... Vou deixar aqui, ó. Um 6, 5. Vou deixar 4, vai. Ver se eu reduzo o Blur aqui. Não, 4 fica ruim. 6. Deixar 6 por enquanto aqui, ó. Ficou bem sutil. Espero que você esteja vendo aí. Mas ele tá aqui. Agora, a gente vai fazer a segunda luz, que é a luz mais forte. Que eu vou usar o branco pra isso. Como a gente tá no fundo branco, a gente não vai conseguir ver. Então, eu vou colocar um retângulo aqui no fundo. Com esse azul aqui. Só pra você ver. Vamos lá. A gente pode clicar em mais aqui, né? Pra criar um outro. Mas eu vou dar um copy aqui, porque é mais ou menos o que a gente vai usar aqui. Como a gente vai usar o InnerShield aí mais ou menos na mesma posição, pra eu ter que refazer tudo de novo, você clica aqui, dá Ctrl C, dá Ctrl V, que ele duplica os efeitos que você tinha feito antes. Beleza? Clicou aqui. Só que agora a gente não quer que seja azul. A gente quer que seja branco. 100% branco. Como ele é a cor muito forte, a gente vai usar bem pouco ele, numa área bem restrita. Eu quero que ele esteja só um aqui no Y. Ele é bem fininho mesmo. E o Blur a gente vai adesivar bastante. Vamos ver se eu deixo ele em um ou em dois. Um seria o mais... Acho que eu vou deixar em um. Peraí. Tô em dúvida. Dois. Talvez o dois. Mas se eu colocar dois aqui, eu vou colocar dois aqui. Dois, três aqui. Ah, vai ficar assim. Vamos ver. Acho que tá legal. Eu acho que tá muito aqui, mas com uma redução de uma logo, né? Ela vai ficar melhor. É. Vou deixar um pouquinho mais exagerado. Beleza. Isso aqui. Agora a gente vai fazer essa noção de... Parecer esse 3D, né? Que é esse fundo aqui, ó. O fundo tem aqui. Esse fundo lateral aqui. Todos eles têm, ó. Esse aqui também tem. Esse aqui tem um pouquinho menos. Esse também tem aqui, ó. Todos eles são de baixo. Tu consegue ver a parte de baixo da fonte, digamos assim. A gente vai fazer a mesma coisa. A nossa logo aqui. Só que... A gente vai usar o Drop Shadow. Vou clicar em mais aqui. E o Drop Shadow. Dessa vez não vai ser no... A gente vai tirar todo o blur dele, assim. Vai deixar zero pra ele ficar... Como se fosse um shape. Ele fica rígido, né? E a gente vai deixar... Tirar essa porcentagem aqui. Deixar em 100% da cor. Outra coisa pra organizar. Eu vou deixar esse Drop Shadow lá embaixo. A gente pode arrastar aqui, ó. Tá vendo no efeito isso lá? Eu vou puxar lá pra baixo. Esse Drop Shadow ficou lá pra baixo. Só pra ficar organizado. Esse aqui é o Drop Shadow. Esse aqui é uma cor. Essa é a cor mais difusa. E esse é o nosso branco lá. Beleza? Tem o nosso Drop Shadow aqui. Eu vou editar mais alguma coisa que não é... Não é uma sombra que a gente quer, né? Tem que fazer um fake da lateral dele. Então eu vou pegar a cor. Vou pegar o nosso Contagoto. Vou roubar essa cor aqui mesmo. Que é a mais próxima aqui da lateral. E eu vou dar uma escurecida aqui. E eu vou puxar um pouquinho isso aqui, ó. Nessa cor aqui pra deixar um pouquinho mais... Azul aqui. Depois eu escureço um pouco. Eu não quero ficar tão escuro. É só um pouquinho. Acho que eu até passei do ponto, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ó, é assim. É bem sutil mesmo. Deixa eu ver um pouquinho mais. Acho que tá bom. Qualquer coisa a gente regula depois. Mas, deixa eu ver. É isso aí. Claro que isso aqui... É só um fake, né? Do 3D, né? Tá vendo que tem umas pontas aqui ou não há. Isso aqui a gente teria que transformar em vetor e corrigir isso aqui, ó. Essas pontinhas aqui. Pro intuito do tutorial, pra ficar um pouquinho mais dinâmico, a gente vai deixar assim. Agora eu vou fazer mais um... Uma sombra em tudo isso aqui. Uma sombra... Como se fosse a sombra da fonte inteira, né? Que vai ser mais um Drop Shadow. Vou clicar aqui. E... Eu vou aumentar esse Drop Shadow aqui. E vou aumentar essa porcentagem pra 60, que eu quero que você veja o negócio. Tá vendo que a sombra tá por cima do nosso Drop Shadow que a gente fez a lateral aqui. Por quê? Porque ela tá aqui em cima, ó. Preciso arrastar lá pra baixo. Pra baixo de tudo. Baixo de tudo. Ó, viu que agora ajustou. E agora a gente vai regular isso aqui direito. Aumentar um pouquinho. Vou jogar mais pra baixo, que eu quero que fique um pouquinho mais pra baixo, assim. E como vocês sabem, eu não gosto de usar sombra com... Totalmente preto. Eu gosto de usar a porcentagem da cor que está de fundo, né? Deixa mais ou menos assim. Depois a gente regula também. Tô fazendo assim rapidão no olho, mas claro que depois a gente olha tudo no geral e vai regulando as coisas, né? E é isso aí. Ficou bem legal. E agora... Espero que você esteja gostando, né? E... Aqueles esquemas. Gostou? Curte aí. Por favor. Ajuda o canal. E... A gente vai fazer esse contorno aqui agora. Tá vendo que ele tem um contorno marrom nesse aqui. Esse aqui também é um contornozinho, sim. Um azul escuro. Um preto, talvez. Aqui tem um preto. Aqui também tem um bem... Dá pra fazer de várias formas. A gente vai fazendo o nosso também. Eu vou duplicar a nossa fonte aqui. Vou segurar Alt. Puxar aqui. Olha só no fundo branco como fica legal também. Funciona bem. E eu vou tirar todos os efeitos que eu não preciso mais deles. Só tirar aqui. Eu posso ir negativo, negativo, negativo e negativo. Sem efeito nenhum. E vou deixar... 100%. Eu vou tirar isso aqui do rádio. Vou deixar sólido. E é isso aí. Porque a gente vai precisar só do Stroke. Isso aqui. A gente vai pegar. E vai colocar o Stroke aqui. Por que a gente não coloca o Stroke nesse aqui? Vou te mostrar porquê. Colocar o Stroke aqui. Vou dar um zoom pra você ver. Mas você já consegue ver os problemas que começam a acontecer. Ele faz um Stroke... Por cima dos outros efeitos aqui. Não é isso que eu quero. Eu vou aumentar e você vai ver o que vai acontecer. Olha, ele começa... Aquela lateralzinha que a gente fez. Ele começa a compensar... O Stroke começa a compensar ela. E a sombra também. E não é isso que a gente quer. Claro que a gente quisesse fazer um efeito aqui bem delicado. Tipo um contorno aqui. Um azul clarinho. Daria pra gente fazer uma brincadeira aqui. Mas não é isso o meu objetivo agora. Mas saiba que se você quiser... Daria pra fazer isso aqui. Não é isso que eu quero. Por isso que eu tô fazendo isso aqui aqui. Porque eu quero que isso aqui fique abaixo de tudo. Eu acho que essa espessura aqui tá bom. Eu vou pegar esse preto e vou roubar essa cor aqui do mesmo. E agora a gente não precisa mais desse fundo. Esse fundo era só pra gente ver aquele efeito do branco. Vou jogar pra cá. Vou jogar pra baixo. Você pode colocar no centro. Mas eu acho legal dar uma deslocadinha assim. Pra dar um dinamismo. Como a gente tá vendo ele como se fosse um pouquinho de baixo. Eu vou deslocar isso aqui. Se eu fizer assim ele vai ficar estranho. A gente tá vendo de baixo. Esse aqui é o centro dele. Eu vou jogar um pouquinho pra cima. Só pra dar esse deslocamento. Agora a gente dá uma olhada de longe. Pra gente ver se tá funcionando. Porque às vezes a gente vê muito de perto assim. A gente perde noção. Porque a gente tem que ver como que uma logo se comporta em diferentes tamanhos. Então eu dou uma reduzida assim. Acho que tá bem legal. A separação. O contorno tá bem interessante. E... Cara, é praticamente isso. Se você quiser colocar um degradê nesse contorno aqui. Também dá pra fazer. A gente joga um gradiente ali. E é só a opção querer fazer isso. E esse é o resultado final. Eu fiz a mesma coisa com a palavra Figma. Apliquei o mesmo conceito. Pode ver. Eu só mudei a paleta de cores. E aconselho você a praticar também. Fazer os dois. As duas palavras. Usar a paleta de cores. E olha que legal que ficou. Fiz ela versão reduzida. Pra você ver como é que ela fica. E ela aumentada. Pra gente ver os detalhes dela. Ficou bem interessante. A gente conseguiu fazer isso só com o Figma. E só com os efeitos do próprio Figma. E as cores que eu peguei. Caso você queira usar. Pode dar um print também. E eu peguei dessa logo aqui. Basicamente eu peguei as mesmas cores aqui. E ficou bem legal o resultado. Eu vou dar mais umas dicas extras aqui. Mas antes disso eu vou pedir a sua colaboração. Se você gostou. Dá uma curtida aí. Que ajuda bastante o canal. Pra fazer esses vídeos aqui. Às vezes a gente leva um tempinho. Tô fazendo esse vídeo num domingo. Então se você puder. Dá uma curtidinha. Só pelo meu esforço. Eu agradeço. Vamos lá. Dicas. Você pode. Opa. Vamos lá. Vou usar a palavra game aqui. Vou copiar aqui. Olha só como ela funciona legal no branco. Funciona muito bem. Deixa eu tirar ela daqui. Que ela tá grupada. Outro vento. Aê. Se você quiser fazer um efeito mais de gelo. Era do gelo. A gente vai pegar aquele segundo iluminação nossa. Que era essa aqui. Você também clica nesse iconozinho aqui. Achando que é o olho. Eu clico várias vezes aqui. Querendo fazer isso aqui. Na verdade. Não sei porquê. Pra mim isso aqui parece um olho com cílios também. Enfim. É. Deixa eu ver. Essa luz aqui branca. Eu não quero mexer. Eu quero mexer nessa azul clarinha ali. Eu vou dar uma intensidade maior pra ela. Dar um blur maior aqui. E eu acho que eu vou aumentar. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho do Y. Dar uma forçada aqui. E vou aumentar bastante esse blur aqui. Deixar um pouquinho mais claro. Forçar mais ainda. Ó. Ele deixa bem difuso. Já fica uma carinha mais de gelo assim. Pode mexer mais aqui. Deixar mais pra cima. Mais pra baixo. Uma carinha mais. Fala que dá pra fazer mais detalhes. Mas só pra você entender. E outra coisa que eu quero te mostrar. Infelizmente no Figma. Por default. Não tem uma ferramenta de fazer o warp. A gente podia dar umas torcidinhas. Meio cheio na dimensão. Infelizmente ele não tem. Eu sei que tem plugin. Mas. Eu sou meio avesso aos plugins. Assim. Não porque eles são ruins. Na verdade tem muito plugin bom. Mas tem muito plugin que tu vai. Teste e não é muito bom. Ele tem uma interface diferente do Figma. E aí tem que ficar procurando plugin. E às vezes o plugin é bom. Daí tu tem que pagar. Daí tu vai ficar pagando vários plugins. Enfim. O que eu quero falar aqui é. Que agora a gente está com fonte. O legal é que eu posso escrever qualquer coisa aqui. E. Fica. Ó. Quer ver? A gente pode brincar cá. Era do gelo. Olha que legal. Isso é bem legal né. Mas. Se a gente quiser mexer na fonte. E dar uma brincada com ela. A gente vem aqui ó. Platten. Ctrl E. E a gente deixa ela. Vira vetor. Agora. E se você quiser. Você pode dar uma brincada aqui ó. Aqui ó. Aqui. Seleciono tudo aqui. Essa seleção também não é das melhores. Eu queria que ele selecionasse tudo de uma vez. Ao invés de ter que selecionar os pontos. Mas enfim. Ó. Dá pra dar uma brincada aqui. Esse G aqui tá fácil de selecionar. Eu queria poder rotacionar. Mas eu não posso. No. 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 No Figma ainda não dá. Mas. Já dá pra brincar alguma coisa. Enfim. Eu só tô dando ideias pra você brincar. Com a sua tipografia. Mas olha só que animal que ficou. Só nessa brincadeira. Já deu pra brincar. Só nessa brincadeira. Já ficou bem interessante. Espero que você tenha gostado. E valeu. Eu só tô dando ideias pra mim. Eu só tô dando ideias pra mim. Eu só tô dando ideias pra mim.